Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Uma música Insistente despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você E um beijo Uma música Insistente despertou E um beijo E um beijo Será você Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Enquanto eu merecer Será você Será você Oh, mano apaixonada Será você Será você Amém